O dia que eu não te vejo Corte o cabelo, seu cabelo é lindo demais Menina, esse seu jeitinho conquista qualquer rapaz Menina, esse seu jeitinho conquista qualquer rapaz Lá no mar navega o barco, no barco navega o vento Nas ondas dos teus cabelos, navega o meu pensamento Menina, não corte o cabelo, seu cabelo é lindo demais Menina, esse seu jeitinho conquista qualquer rapaz Menina, esse seu jeitinho conquista qualquer rapaz O fogo quando se apaga, na cinza fica o calor No coração de quem ama, acende a chama do amor Menina, não corte o cabelo, seu cabelo é lindo demais Menina, esse seu jeitinho conquista qualquer rapaz Menina, esse seu jeitinho conquista qualquer rapaz Menina, esse seu jeitinho conquista qualquer rapaz Se eu pudesse voar por este mundo sem fim Eu buscava o meu amor pra viver junto de mim Menina, não corte o cabelo, seu cabelo é lindo demais Menina, esse seu jeitinho conquista qualquer rapaz Menina, esse seu jeitinho conquista qualquer rapaz